Música Estamos de volta ao programa na Mira, exatamente 10h39 e olha só, quero agradecer você que está nos acompanhando pelo Facebook, aqui nos bastidores no momento comercial nós estávamos falando, entrando em contato com o pessoal que está no Facebook, comentando, né, parabenizando e também já dizendo que é o melhor programa aqui da nossa TV em tempo. Então olha só, eu quero aqui também pedir a interação de você que está no WhatsApp, manda sua foto, manda sua denúncia, a gente coloca você aqui na tela para aparecer, também para dizer que você está assistindo o programa na Mira, é importante sua participação, quem faz o programa não é somente eu ou Valdir Rocha, é juntamente com você que está aí em casa. Não é isso mesmo, Valdir? Vamos falar sobre o roubo. É isso mesmo, mas eu quero chamar logo, Luiz, essa matéria. Na época, na época do Natal, o homem foi filmado roubando celular em um shopping da cidade. Ele foi preso, né, na casa dele, Luiz, foi encontrado mais, pela equipe, foi encontrado mais celulares, foram encontrados perfumes, relógios, o cara fazia festa, tá, o cara fazia festa. E quem trouxe também para a gente essa matéria, não foi nada menos, nada mais do que simplesmente ele. Põe para a gente, né, Luiz? Na tela. Gutenberg Marinho de Albuquerque, 41 anos, esse é o nome do cara que gostava de dar prejuízo para os comerciantes aqui em Manaus. Ele foi preso nesta manhã através de um mandado, de um cumprimento de mandado de prisão, lá na casa dele, no Lírio do Vale, e lá os policiais encontraram isso aqui, ó, relógios, perfume de marcas, alguns relógios que são de marcas e outros não, e alguns celulares aqui, que são muito caros, né, aqui em Manaus, a gente paga um pouquinho caro para ter um celular desse tipo aí. Mas o Gutenberg, ele agia da seguinte forma, ele ia na loja, dava uma olhada, né, fingia que passava duas vezes pelo local, às vezes trocava conversa com o vendedor e tchau, roubava, colocava o celular dentro da bolsa e ia embora. Mas só que os policiais conseguiram iniciar as investigações e nesta manhã acabou para ele. Ele foi preso e foi trazido até o 16º Distrito Integrado de Polícia, onde a titular, a doutora Aline, que vai falar com a gente, mas dando mais informações sobre o Gutenberg. Doutora, como é que ele chegou, vocês chegaram lá e o que ele disse para vocês? Como era a forma que ele agia? Na verdade, ele contou que furtou só algumas vezes e que aproveitava que a vitrine estava aberta para furtar. Só que o que está nas imagens é o contrário. Ele distraía a vendedora e no momento exato ele furtava os objetos. E a gente percebe que ele é um pouco até meio rumadinho, as pessoas pensavam que ele tinha dinheiro e poderia comprar ali o aparelho celular, mas na verdade ele estava ali para roubar, não é isso? Realmente, ele aparenta ter realmente dinheiro para comprar. Inclusive, ele andava num veículo, na ocasião, num veículo caro, num Jetta. Através daí que nós iniciamos nossa investigação do veículo que ele estava no dia. Mora numa residência relativamente de alto padrão no Lírio do Vale, cometendo esses furtos. E qual era a desculpa que ele dava para ele cometer esses furtos, já que ele tinha uma boa condição financeira, era um cara que aparentava não precisar muito de roubar, ter essas atitudes. E como é que ele disse? Por que ele roubava? Ele alega ter um tumor na cabeça e por isso ele começou a furtar. Por isso ele começou a furtar. E a família dele, o que achava disso? Porque ele tem mulher, tem filho. É, ele tem uma esposa também que alegava não saber de nada, que não fazia muitas perguntas. Ok então, doutora. Então é isso. Ele pegava, fingia passar pelo local, fingia que ia comprar, ia lá e furtava. Acabou para ele, menos um para dar trabalho para os comerciantes aqui em Manaus. É isso mesmo. Graças a Deus e graças à polícia, mais um marginal se encontra agora atrás das grades. Volto a pedir, volto a relembrar, mantenha ele atrás das grades. Que a audiência de soltura, soltora, seja lá o que for, né, para não dizer, o nome que não justifica é o nome verdadeiro. Então é isso, Luiz. Era para te ter perguntado para ele o porquê. Ele é forte, um cara aparentemente novo, forte, bem vestido, mas o bom mesmo que é trabalhar, eu acho que ele não gosta, né? E o que eu fico imaginando, o que eu fico pensando, é que esses objetos aí que foram retirados das lojas, dependendo do proprietário, ele vai descontar dos funcionários. Porque se não provasse aí, via Câmara de Segurança, via prisão dele, os funcionários iam acabar pagando. Tem patrões que fazem isso, descontam, sumiu, foi furtado, não quer saber. Vai ser simplesmente descontado. E a pessoa que ganha, normalmente, geralmente, um valor muito baixo, um pouco mais acima do que um salário mínimo, vai pagar um objeto desse aí que custa duas, três vezes o seu salário. É lamentável, mas graças a Deus, graças a polícia, agora ele vai pagar pelo seu crime. Isso é o que a gente espera. É isso mesmo, Valdir. Olha só, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Manaus registrou quase 30 mil roubos e furtos de celulares no ano passado, representando um crescimento de 16,1% em relação a 2017. Por dia, são 80 casos registrados diariamente só em Manaus, só em Manaus, sem contar aí o interior. A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações lidera as investigações para identificar e preencher os grupos criminosos especializados neste tipo de crime. Qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque Denúncia da Especializada, ou você também pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente direciona você para o local certo. É um objeto que todo mundo quer, principalmente aqueles usuários de drogas, que chegam no ônibus e pedem o celular, pedem o fone de ouvido, pedem o relógio. O Chicão disse aqui para mim que gostou do relógio que estava lá. Gostou, Chicão? Gostou do relógio? Mas nem tudo ali era original, Chicão. Aquele cara me enganava. Acho que o sonho dele era ser empresário. No momento que eu estava conversando com ele, o homem parecia que estava pegando, era um espírito que ele estava se contorcendo mais do que não sei o quê. Eu não sei se ele era ginástica artística, aquilo ali que ele estava fazendo, mas sei que ele estava se embolando, rítmica, corrigindo aqui o diretor, mas sei que ele estava se embolando mais do que um caracol tentando entrar. Olha só, olha só a imagem aí. Esse momento ele está se enrolando aí. Esses aqui são gelóis. Chicão gostou daquele de couro, não foi Chicão? Chicão gostou daquele de couro lá. Safado aí, rapaz, cara desse. Não precisava. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele falou? Ele teve a cara de pau de dizer que ele tinha um distúrbio. O que ele fazia, ele passava pelas prateleiras e aí ele não se aguentava. O famoso cleptomaníaco. E aí ele falou o seguinte para a doutora, ele falou o seguinte para a doutora, ele disse bem assim, olha só, doutora, eu tenho um distúrbio e a minha mulher tem um tumor. Tem um tumor no cérebro, então ela não sabe muito bem como é que eu faço as coisas. Que história, rapaz. Ele gostava de roubar perfume e relógio, né? Eu acho que ele não era muito cheiroso, não. Não era muito cheiroso, não. Porque para ele roubar essa quantidade de perfume, meu amigo, esse daí, ó, foi para a cadeia, acabou para ele, porque foi cumprimento de mandado de prisão. Então não tem audiência de custódia para ele, não. Vai descer a penitenciária e vai ter que roubar os amigos dele lá dentro da cadeia. Valdir, esse tipo de cara aí, o que você acha? Que rouba relógio, rouba perfume, tá cheiroso, será? Perfume, relógio e celulares. Acho que celular, ele vai presentear alguma gatinha dele, deve fazer aquela presença, né? Agora, agora, assim, não era nada barato, não. Na verdade, assim, não era o roubo, era o furto, né? Ele furtava. E ele escolhia, ele selecionava. Não era, não era... Olha aí, olha aqui, olha aqui. Faz quando que eu vou ter dinheiro para comprar esse perfume? Quando que eu vou ter dinheiro? Agora, agora, talvez, o meu diretor reconhecendo, né? E melhore o nosso salário. Vamos aguardar que um dia eu possa ter essas condições. Mas tem que ser com o meu suor, tá? Tem que ser com o meu suor. Não pode ser igual esse marginal aí, desviando, furtando o que não é dele. Se não é dele, meu amigo, não lhe pertence. Não lhe pertence. Vá trabalhar, vá conseguir suas coisas dignamente, que é dessa forma que a gente pretende. Dessa forma que tem que ser. Dessa forma que tem que ser. É, Luiz. Rapaz, eu acho que ele dava para ser um grande vendedor aí, né? Da marca de perfumes aí do nosso chefe maior lá em São Paulo. Porque ele gostava aí de roubar perfume, sabe? Ele conhecia de perfume. Para ele roubar e tentar revender aí é porque ele conhecia de perfume. 10h48, ontem uma jovem de 19 anos foi esfaqueada durante um assalto na zona leste de Manaus. O criminoso foi localizado pela polícia minutos depois. Sabe por quê? Ele só deixou o currículo cair durante a fuga. Quem nos conta essa história aí é o repórter, o nosso querido amigo que está bronzeado, Valdir Adriano. O assalto foi por volta do meio dia e meia, lá na Avenida Otas Mirim, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a sua ocorrência, a vítima era uma jovem de 19 anos que foi esfaqueada durante um assalto por um criminoso de 21 anos, identificado como Cleomar de Oliveira Rodrigues. Ele, durante a fuga, deixou cair um papel, que posteriormente foi identificado pela polícia como sendo um currículo dele. E foi através desse documento que os policiais conseguiram chegar até o endereço do suspeito, que foi preso em flagrante e conduzido até o 14º Distrito Integrado de Polícia, no mesmo bairro onde aconteceu o crime. Já na delegacia, ele estava sem o celular e sem a faca utilizada nesse assalto. Ele informou em depoimento que perdeu os objetos durante a fuga, após ficar nervoso e perceber que havia desferido golpe na vítima. Mesmo assim, após ser reconhecido pela vítima, ele foi indiciado por roubo do majorado e ficará à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano, homem de Fortaleza. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O camarada estava com um currículo no momento do assalto. Meu diretor disse aqui que ele estava tentando pelo menos arrumar trabalho. Esse daí estava tentando arrumar trabalho, pelo menos. Aí ele não conseguiu nada, foi lá na fila do Cine, 7 horas da manhã, viu 500 mil pessoas quase lá na fila, que é um pouco lá da metade das pessoas que vão procurar lá no Cine. E aí ele disse, não, pô, peraí, tem muita gente procurando trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um lugar mais fácil que eu consigo fazer as coisas. E foi lá, tentou roubar e acabou pra ele. Ele estava na mira, meu amigo. Ele estava na mira. Eu quero mandar aqui um abraço, meu diretor, lá para o delegado Pablo Giovanni, titular lá do novo Distrito Integrado de Polícia, lá no São José. Ele que sempre ajuda a gente aqui no programa. E, Valdir, mas que história é essa, rapaz? O camarada estava indo procurar um emprego, não conseguiu nada, e aí foi para o caminho mais fácil, segundo ele, né? Exatamente. Olha, se a vítima não tivesse levado uma facada, seria motivo realmente de muita graça, de muita... mas infelizmente houve uma vítima. Mas o que eu quero dizer para esse rapaz, que a gente conhece, a polícia conhece essa tua astúcia. Tu sais com a porra desse teu currículo aí, fajuto, que é para uma possível abordagem, a polícia dizer, não, eu estava aqui, eu estou procurando emprego e tal. Só que tu se deu mal, vagabundo, tu se deu mal, agora tu vacilou, a palavra certa é essa, tu vacilou, deixou cair o currículo, não precisava de mais nada, ali só tem teu telefone, só tem teu endereço, entendeu? Então, foi muito fácil para a polícia, mas o certo era tu também reagir da forma como tu agrediu a mulher, tu reagisse quando a polícia foi lá na tua casa, fazer, efetuar a prisão, porque não reagiu também, né Luiz? É isso mesmo, e agora nós vamos diretamente para Parintins, a terra do Boi Bumbá, que a coisa não está fácil lá, hein? Seis detentos que respondem por assalto, furtos e tráfico de drogas são transferidos da delegacia para a unidade prisional lá do mesmo município. Quem traz as notícias para mim é o Tadeu de Souza. Bom dia Luiz Rodrigues, bom dia Valde Rocha, bom dia a todos que estão acompanhando o nosso programa. Nós estamos chegando aqui direto da terceira delegacia interativa de polícia com as informações com o destaque policial de hoje, aqui direto da ilha Tupi da Barana. Valdir e Luiz, seis presos foram transferidos aqui da carceragem da terceira delegacia interativa de polícia a poucos minutos para a unidade prisional de Parintins. Foram transferidos Alessandro Carneiro Pontes, 26 anos, Lenilson de Nede da Silva, 18 anos, e Gustavo Conceição de Souza, 19 anos. Os três são suspeitos de roubo. Também foram transferidos Nayara Martins da Silva, 25 anos, Silva dos Santos Lima, 29 anos, Natália Castro dos Santos, 20 anos, Jeová Manaim Ponte dos Santos, 37 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Todos vão aguardar na unidade prisional a manifestação da justiça. E para fechar as informações policiais aqui da ilha Tupi da Barana, você confere nas imagens de Zé Pimentel o número de motocicletas que estão aqui no pátio da terceira delegacia interativa de polícia. São motocicletas que foram apreendidas grande parte no final de semana porque os proprietários estavam embriagados, outros estavam distribuindo drogas nas motocicletas, outros estavam realizando, tiveram os veículos apreendidos por condução perigosa, enfim, por irregularidades, por infrações no trânsito local. Volto com vocês aí no estúdio. Aí o Tadeu de Souza trazendo os destaques lá de Parintins. Gostaria da camisa do Tadeu, hein? Gostaria da tua camisa, Tadeu? Olha só, a gente viu aí que a média de idade dessas pessoas que foram transferidas é de aproximadamente 30 anos, né? Pessoas aí que poderiam estar trabalhando, poderiam estar estudando, ou poderiam estar fazendo um concurso público para ter uma vida digna, mas estão sendo transferidos aí de delegacia. Por quê? Porque fizeram besteira. Fizeram besteira e infelizmente entraram na vida do crime e aconteceu o que está acontecendo com elas, né? Foram transferidos aí. E tem um aí que o nome dele é Jeová, meu amigo. A mãe dele quando nasceu disse esse aí vai ser bênção para a minha vida. Vou colocar o nome dele de Jeová, né? Para representar aí bênçãos sem medidas durante a caminhada dele. Mas ele foi abençoado, Chicão? Foi abençoado, Chicão, ele? Não, não foi abençoado. Na verdade ele foi abençoado, Chicão. Foi abençoado com uma nova cela para ele ali no município de Parintins. E olha só, a quantidade de moto que a gente viu na imagem de pessoas que estavam aí dirigindo alcoolizada, estavam aí sem capacete, estavam andando sem documento, estavam andando com quase cinco pessoas em cima da moto, porque isso acontece muito no interior do Amazonas, inclusive em Parintins, que a maioria dos veículos utilizados são motocicletas e também bicicletas. Esse tipo de coisa acontece quando a pessoa não respeita a sinalização. São pessoas que desrespeitam, vão beber e dirigem alcoolizadas, querem fazer e andar sem capacete, andar sem documento, e andar com mais de não sei quantas pessoas em cima da moto. Isso não se faz e agora vão ficar sem o veículo. Está lá na delegacia. Que coisa é essa, né, Valdir? O pessoal não respeita a sinalização? Infelizmente, todos os crimes vão ter uma consequência, né? Tadeu, um abraço aí. Eu tenho como votar com eles aqui na tela? Os quatro? Tenho? Tenho, diretor? Os quatro? Eu queria a foto dos quatro. Não tem? Não, os quatro, juntos. Aí, aí, voltou, voltou, voltou aí. Volta, volta pra mim um pouquinho. Os três, então, só os três. Os três, bacana. É, cara, volta os três, deixa os três. Ela é feia, mas ela é exagerada. É, cara, lá na academia, lá na academia, os meninos falam que eu sou feio, eu sou diferenciado, né, porque lá tem uns paquitos. Mas aqui eu ganho. Desses aqui eu ganho. Não sou tão feio assim, não. Agora, além de não ter o privilégio da beleza, os caras ainda procuram o mundo do crime. Ainda procura o mundo do crime pra estar em páginas policiais. Vagabundo, se tu aprontou, o Tadeu vai te colocar na nossa mira. E o Tadeu colocando a nossa mira aqui, tu vai virar a matéria, tu vai virar a manchete, tu vai ficar famoso. E falando, Luiz, um pouco dessa, das modas, da quantidade, quero parabenizar aí também o delegado, que já o Tadeu já me informou que ele está muito atuante, deu início agora, tomou posse lá, como titular da delegacia, esse uma semana, uns 5, 4 dias atrás, está bem atuante. Doutor, é isso que a ilha precisa, é isso que Parantins necessita nesse momento, e que coloque realmente, coloque ordem na nossa ilha, na nossa querida ilha. É isso, Luiz. É isso mesmo, Luiz. Saindo de Parantins, nós vamos direto pra Lábrea. O tiroteio deixou os moradores de Lábrea assustados. Muitas pessoas chegaram baleadas no hospital do município. O rapaz não resistiu e morreu. De acordo com informações, as pessoas atingidas eram inocentes. Moradores informaram ainda que os atingidos eram inocentes, na verdade, e o município está enfrentando uma guerra de facções. Então, eu quero trazer pra você o seguinte. Muitas vezes a gente pensa que aquilo que acontece, que acontecia em São Paulo, que acontecia nas regiões mais atualizadas, atualizadas, não, nas regiões mais desenvolvidas do Brasil. Desenvolvidas do Brasil, só aconteceu esse tipo de coisa pra lá. Mas não, chegou em Manaus, passou de Manaus, veio pra metrópole e agora, interior do Amazonas. Essas são as imagens que você está vendo aqui na tela das pessoas que foram atingidas pelos tiros. Segundo informações lá dos moradores, eram totalmente inocentes, estavam ali no local. Esse rapaz aqui foi o que morreu, né, que foi baleado e acabou morrendo. É o momento em que ele entra no hospital e, de acordo com a polícia civil, por volta das 22 horas, informou que duas vítimas, uma idosa de 67 anos e um jovem de 18 anos, foram feridos. O homem identificado como Orleilson Rodrigues morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo no olho. Então, isso, gente, isso é o que acontece. Esse daqui, ó, é esse rapaz que eu estava falando da Gorinha, o Orleilson, é esse rapaz aqui, ó, que acabou morrendo. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. As facções estão em todo lugar, né, tirando a nossa juventude das escolas, tirando a nossa juventude de estar podendo fazer outro tipo de coisa, estudando para passar no vestibular. Eles estão cada vez mais inchando o exército deles, que é um exército do inferno. É um exército do mal, que não faz coisa boa em Manaus, mas só faz, traz essas desgraças, e estão invadindo agora os nossos interiores. Infelizmente, isso está chegando nos nossos interiores e é preciso que a polícia possa se equipar, que a polícia possa, é, cada vez mais, é, sufocar o crime para que esse tipo de coisa não volte a se repetir. Os moradores de lábio estão com medo e isso, infelizmente, não é necessário para quem está trabalhando, para quem quer viver de boa, viver tranquilo, ainda mais no interior, que a gente busca calmaria. Não é isso, Waldir? É isso mesmo, Luiz? Mas, infelizmente, Luiz, não foi só em Lábrea, não. É, é, aliás, lá em Humaitá, não. Conforme os servidores do DIP lá de Lábrea, até o momento, as diligências em torno do caso já estão sem andamento, para colher mais informações ocorridas identificadas pelo autor do crime. E vamos esperar, vamos aguardar que realmente isso seja solucionado. Agora, quero pedir, quero reforçar e, para um aviso para os pais, para os adolescentes, para as crianças, apesar do que os pais nunca podem estar 24 horas por dia com seus filhos. Mas, Oriente, Oriente, eduque da forma, esclareça o mundo que tem aí fora, fale sobre drogas, porque, infelizmente, são consequências. Essas facções, elas sobrevivem disso. Elas recrutam crianças, e principalmente, Luiz, na área, no que se refere ao setor escolar. Ali, eles se disfarçam de bomboseiros. Tem muitos bomboseiros. Tem muitos bomboseiros que se disfarçam com aqueles carrinhos na frente dos colégios, né? Disfarçados ali de trabalhador. Não são todos. Tem bomboseiros amigos meus em Manacapuru. Aqui eu conheço pouco. Mas em Manacapuru tem muitos amigos que realmente trabalham, se deslocam de colégio para casa noturna e passam dia e noite trabalhando para sustentar essas famílias. Mas tem, entre eles, infiltrados também para passar droga para crianças. Eles se utilizam de dinheiro para crianças que, infelizmente, não têm um recurso para comprar o alimento, o seu lanche ali na hora do recreio. e eles o fluenciam comprando o lanche para essas crianças, faz amizade, uma amizade falsa e com o passar do tempo eles começam a oferecer droga. Luiz. Então é isso. Se você, olha só, se você desconfia de alguma coisa, de alguma situação como essa, você que está aí no interior do Amazonas, você que está aqui na capital, tem alguns números aqui na sua tela aparecendo. qualquer tipo de denúncia sobre tudo aquilo que acontece na rua da sua casa, no seu bairro, na sua comunidade ou na sua cidade, mande aqui para a gente. 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. 11 horas e um minuto. E olha só, agora eu quero mostrar para vocês uma imagem de uma dupla que anda cometendo vários assaltos no bairro Nossa Senhora das Graças, que é aqui, na proximidade da nossa TV em Tempo. Olha só, joga a imagem aqui para mim. Olha aí. por aqui parece que está tudo calmo, tudo tranquilo, por enquanto. Aí você viu aí que dois motoqueiros, dois homens em uma moto passaram ali rapidamente, como diz o nosso amigo, passou o pano, passou o pano, eles fazem isso, eles passam o pano, olha só, e dão meia volta, vê quem está distraído, tranquilo. Essa é a imagem dos dois, olha. Essa é a imagem dos dois criminosos que estão aprontando aqui pelo Nossa Senhora das Graças. Dá uma olhada para trás, fica tranquilo, passa o pano, vê que o cara está com o celular na mão, ou vê que está com uma carteira, o volume na calça, e aí o que é que ele faz? Aponta a arma e acaba levando tudo o que os nossos queridos amigos trabalhadores têm, deixando todo mundo aí com medo, temerosos, de andar por essa rua. Eu acho que essa rua aqui é à noite, meu amigo, não tem nada de iluminação, o que ainda ajuda a facilidade desses caras que não assaltam só de dia, vale ressaltar isso. Aqui está de dia, mas eles não assaltam só de dia, assaltam durante a noite também, assaltam durante a tarde, então tome cuidado, tome cuidado você que mora aqui nas proximidades do Nossa Senhora das Graças, Valdir. Isso mesmo, você que tiver aí informações sobre essa dupla, nos ajude, ajude a polícia a capturar esses elementos. Quero deixar aqui um abraço para a concha, um abraço para o velho do buchão, e aguardar vocês aqui novamente amanhã, esse mesmo horário, às 10h15, que tenham todos um ótimo dia. É isso mesmo, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para o Tenente Cândido, lá do CDPN, ele que disse que ia assistir o programa Namira, mandar um abraço para a minha tia Marinuzzi, lá do Armando Mendes, todo mundo do Armando Mendes, todo mundo lá da Zona Leste, um grande abraço, e olha só, amanhã você tem um encontro marcado aqui com a gente no Namira, a partir das 10h15, até às 11h, então fique tranquilo, não faça nada de errado, ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar Namira. E olha só quem vai aqui, depois do programa Namira, quem está vindo aqui é a nossa querida Márcia Lasmar, olha só o vestido dela, está muito bonito, essa piceira eu gostei, Márcia, muito bonito. Olha, está engraçado, viu Luiz? Tu está... Rapaz, eu pensei que era o vestido, Márcia, aqui olha, sempre radiante, sempre. Valdir, obrigada, agora o Luiz está vendo eu andando aqui o tempo todo, ele sabe que isso aqui é uma calça, rapaz, eu pensei que era uma saia, Márcia, uma calça com uma blusa, daqui a pouco o pessoal vai ver, não, por favor, vou virar o que vai aparecer só a costa, Valdir, com o microfone, ei Minos, vocês estão muito bem, Parabéns vocês dois aí, fico tão orgulhosa quando vejo vocês, obrigado amiga, um bom trabalho para vocês, viu? O expediente não acabou ainda não, ainda tem de tarde aí para ficar com Deus, né Luiz? com certeza. Valdir, um beijo, até amanhã, tchau Luiz, abraço, fica com Deus, abraço, tchau, 11 horas e 4 minutos, fica comigo porque o nosso programa da comunidade o agora está começando e você que tem do outro lado.